e vamos seguindo aqui de Land Rover Defender essa aqui é dois mil e vinte e quatro e essa nova geração da Defender ficou muito bacana bem diferente da geração anterior que era um carro aí 100% de alumínio um carro que a gente via sempre nos filmes né em deserto em safari então veio essa nova geração aqui muito moderna bem bacana e nós viemos para cá fazer a aplicação de película Black Piano em algumas partes do carro levando aqui na aplicação e agora eu queria mostrar para vocês aqui também o interno dela o que é legal tudo em painel em TFT e a mídia central e aí bastante LED cá ficou bem legal continua ainda né a máquina nas antigas tinha isso aí no capu 2023 e até a logo aqui ó Defender Essa aqui é a versão X-Dynamic É isso aí, para quem é aventureiro É o carro, hein Enquanto isso, levando aqui Continua aí na Na aplicação Olha que legal aqui as lanternas traseiras É um LED, parece dar uma profundidade Aqui, ó, bem legal Olha que legal Olha que legal aqui as lanternas traseiras